Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal quem ainda não é inscrito inscreva-se no canal compartilhe o vídeo com seus amigos dê o seu joinha isso faz com que o nosso canal cresça e traga mais conteúdos para vocês e hoje vou trazer uma dica bacana que quem fala é o Assis Costa essa dica é referente a sua horta a suas couve veja aqui a minha couve tem uma praga afetando aqui tá cheio de furos as folhas estão até já bem desenvolvida porém tá com essas patologias aqui toda furada e pode ser isso pode ser lagartas pode ser pulgões entre outros a lagarta não é porque eu utilizo aqui eu coloco aquela dica você coloca casca de ovo e ela e espanta a lagarta ela acaba não vindo colocar os seus ovos aqui nas plantinhas as borboletas no caso espanta as borboletas borboleta não põe os ovos e então assim você não vai ter as lagartas e o que pode ser isso não pode ser isso isso aqui pessoal olha só a lesma a lesma é uma praga que ela acaba sua horta mesmo tem que fazer o tratamento aí tem alguns vídeos aí no canal que mostra como faz essa esse controle dessa praga então pessoal só queria mostrar pra vocês esse vídeo curto uma dica importante quem gostou deixe seu joinha um grande abraço e até o próximo vídeo fiquem com deus